A torcida ao Virrubra se despede dos aflitos. Rapaz, pra gente que viveu aqui dentro, trabalhou, pra nós vai deixar muita saudade. Vai deixar saudade. Eu acho que era uma data que a gente não estava preparado pra que chegasse e hoje ela chegou. Então nós estamos diante dessa situação. Se fosse a última vez que eu entrasse na minha própria casa. Eu não vou esquecer jamais, já estou muito triste. Eu não tenho nem palavra, não vai ser de mim esses aflitos. Mas no nosso coração vai ficar a saudade e até os aflitos. Eu não vou dar a Deus, isso aqui é a minha casa. É parte da família, né? É parte de um palco de um grande salão de festas em que só tive alegria. Apenas alegria. Você vai passar aí na Rosa Silva, número 1086. Isso aqui pode estar um bom preço, um pão de açúcar. Você sempre vai ter essa imagem aqui. Isso é bom dar a Deus. Não tem muito o que dizer, mano. Náutico, o teu caminho é de longe.